Empresas que doaram para a reeleição do senador Renan Calheiros do PMDB são suspeitas de fraude. O caso envolve a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Hoje a CPI do Congresso, que investiga a estatal, teve mais um dia sem resultados. Sem a presença mínima de parlamentares, a CPI mista da Petrobras foi suspensa hoje. Com a falta de quórum, não foi votada a convocação do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e de Sérgio Machado, presidente afastado da Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. Sérgio Machado foi indicado ao cargo pelo atual presidente do Senado, Renan Calheiros, em 2003. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostra que empresas investigadas por fraudes foram as principais doadoras da campanha à reeleição de Renan Calheiros ao Senado em 2010. Naquele ano, a SS Administração e Serviços e Rio Maguari doaram legalmente 400 mil reais ao diretório do PMDB de Alagoas. O partido, por sua vez, bancou mais de 80% da campanha à reeleição de Renan Calheiros. Três meses depois, as companhias se uniram num consórcio, ERT, e ganharam uma licitação no valor de 432 milhões de reais com a Transpetro. O Ministério Público e a Polícia Federal vêem indícios de fraude na licitação e investigam o desvio de mais de 20 milhões de reais. Sérgio Machado, que presidia a Transpetro na época, é acusado de improbidade administrativa. Ele teria direcionado a licitação. O grupo empresarial ERT e a Transpetro negam as denúncias. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o contrato da Transpetro e as doações para a campanha dele estão dentro da legalidade.